O jardim do seletor é diferente, pense no interior foda Paredão do gás, paredão do remédio Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, uma chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem seu valor A gente não tem besteira, uma chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um que pra curtir não tem hora A galera do interior é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um que pra curtir não tem hora Laboratório de análise clínica Que tem seu valor, que tem seu valor A gente não tem besteira, uma chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeitar meu povo, que veio da roça A galera do interior é foda Bora tomar um que pra curtir não tem hora Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu povo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Macho sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada O louco pra me encontrar Então deve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu povo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Macho sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tô louco pra me encontrar Então bebe vem me procurar Então bebe vem me procurar Mas então bebe vem me procurar Música 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 Se é sucesso novo do Lucas Silva, viu? Eu tava falando por aí que já me esqueceu E nosso caso foi errado, desapareceu Que pena Que pena Porque fez isso comigo E como diz o ditado Quem procura acha Você se apaixonou pela pessoa errada Agora você me procurar Como um amigo Não disse nada de mais pra gente terminar Nossa história de amor nunca vai acabar O orgulho da gente é só um impasse Música Amor barreira Não atrapalha nossa união Deitado no sofá Eu fiz esse refrão Se a gente eu tô chegando E vem viver comigo Vamos tomar um rinho Na varanda dessa casa Que a gente se amava Deixar amanhecer o dia Esperando por o sol E se apaixonar Abre a porta e a janela E só na nossa cara Pra ficar mais gostoso Fazer aquele amor Embaixo do lençóis Não disse nada de mais Pra gente terminar Nossa história de amor nunca vai acabar O orgulho da gente é só um impasse Amor barreira Não atrapalha nossa união Deitado no sofá Eu fiz esse refrão Se a gente eu tô chegando E vem viver comigo Vamos tomar um rinho Na varanda dessa casa Que a gente se amava Deixar amanhecer o dia Esperando por o sol E se apaixonar Abrir a porta e a janela E só na nossa cara Pra ficar mais gostoso Fazer aquele amor Embaixo do lençóis Vamos tomar um rinho Na varanda dessa casa Que a gente se amava Deixar amanhecer o dia Esperando por o sol Esperando por o sol E se apaixonar Abrir a porta e a janela E só na nossa cara Pra ficar mais gostoso Fazer aquele amor Embaixo do lençóis Música Música Oh, forró do bom Pra ser bom mesmo Tem que ser beijando, viu? E ao som do Lucas Silva Vem se não forró Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nossa forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nossa forró beijando Alô meu patrão Conceição Minha amiga cheia Com uma bordada Tem que ser feita E marmitaria Ai jota pneus Meu patrão Alexandre Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando Mariana Moda Essa loja que me veste O forró bom Tem que ser beijando Alçando o Lucas Silva, viu? Respeite! Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava se suando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava se suando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana Ficava se suando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Que eu acreditava Que eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto sua falta Leviana 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 Eu fui com meu patrão Eu sou um fraqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Ela eu não posso ficar Mandando pra andar comigo No meu caminhão Meu parceiro Neto Do favor do açougue do Neto Aijosa Pneus Meu patrão Alexandre João Tamo junto Eu fui com meu patrão Eu fui com meu patrão Pra andar do sul E lá eu conheci Uma mulher tão linda Olhar mistério Oster O boi na faixa Foi o meu coração Que bateu Esteira pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela Sem ela eu não posso ir Sem ela eu não posso ficar Ela viu a amplitude E resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto Pra viver comigo No interior Deixou-se pelo setão Carro do ano Pra andar comigo No meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédio e asfalto Pra viver comigo No interior Deixou-se pelo setão Carro do ano Pra andar comigo No meu caminhão No interior No interior No interior Viva o frio pelo calor Viva o frio pelo calor Mineirinha me pediu Dois vestidos secas Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender o meu gás Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado Eita meu patrão, vem aqui Turma, botando rolar Vá passando a boiada aí, viu que eu sou fomei? Oh, vida de gado Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixa eu vender o meu gás Que o vestido eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu povo está selado Foi o Bruno que selou Atravesso o Rio Aná Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se de um lado tem batuque Do outro lado também tem Atravesso o Rio Aná Só afim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Na outra semana que vem Tira as pedras do caminho Monte barreira a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Tira as pedras do caminho Tira as pedras do caminho Monte barreira a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Ai neguinho Ouça a foneira estourada Turma, boda, burro lá Essa eu recomendo Como diz o meu mago, véi Oh, canção apaixonada Sucesso antes de lesar Vem comigo assim, ó Te perdoar não quer dizer Que eu vou voltar Superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Alexandre Leite Contabilidade O escritório diferente Socorro Santos Pois é do gol O divulgador massa Te perdoar não quer dizer Que eu vou voltar Superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Agora meu patrão José Nieri Vendas e compras de moto Esse é moral A IJ Pneus Meu patrão Alexandre João Vem com o Lucas Silva O Lucas Silva Como a minha vida Você me pôs ver sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é só não te ficar Ficar, ficar E se rolar ovo Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Pode chorar Pode chorar Mas eu não volto pra você Pode chorar Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Então me chora Oh, próximo pra dançar, que eu sou o Santos Quase que acabo com a minha vida Você me pôs bem sem saída Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Achar que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar Não se mata o coração De quem não merece solteir Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Então me choro Eu uso o Mariana Modas A loja que me veste Isso é louco e silva Repertor que vem conquistar Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faz essa caridade Ah, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja Bem gelada, o meu cabalo já chegou Eu vou correr na vaqueja Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró Pra noja, isso é pra cá Pra moda, não fica só Garçom, venha de peça Tô morrendo de vontade Me dê logo uma cachaça Mas é garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Mas é garçom, me faz essa caridade Mas é garçom, me faz essa caridade Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja Bem gelada, o meu cabalo já chegou Eu vou correr na vaqueja Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faz essa caridade, garçom, não quero demorar Trago uma bebida quente, uma cerveja Bem gelada, o meu cabalo já chegou Eu vou correr na vaqueja Quero uma mulher bonita que saiba dançar forró É pra noja, isso é pra cá Pra moda, não fica só Garçom, vem a me peça Tô morrendo de vontade Me dê logo uma cachaça Me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faz essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Que é só me faça essa caridade